Saci, parabéns mais uma vez. Primeiro jogador a levantar um troféu internacional em um do Masters, feito histórico aí para você, para a comunidade valorante. E alguns dias atrás, na eliminação da Laude, a gente teve aí uma mídia social muito movimentada, onde falou-se aí principalmente sobre a brincadeira sobre o poder da amizade versus o pessoal que tenta realmente ganhar o que custar. E você comentou também sobre os Elsys chegando depois da derrota muito bravo, muito irritado com a derrota e que queria realmente resolver tudo isso. A minha pergunta, você levantando mais um troféu, é se realmente esse tipo de troca mais incisiva, mais assertiva, onde realmente o objetivo pelo objetivo é mais importante do que de repente um bom clima, do que de repente você evitar alguns confrontos mais, digamos assim, agressivos e a prova do sucesso que está aí com você. Cara, eu acho que é um mix dos dois, certo? De trabalho e amizade, vamos dizer assim. Tem que existir esses dois, esse mix assim, para conseguir fluir o time também, que é uma coisa que eles fazem muito bem aqui. Se sendo sincero, é difícil comparar com a Laude porque eu não estou lá. Então eu não sei o que acontece lá. Então, tipo, esse assunto eu particularmente não posso comentar sobre eles. Mas o que eu posso falar é sobre o nosso time, que existe um mix, como eu falei, entre trabalho e amizade. Eles têm que existir juntos dentro de uma equipe. E você tem que saber a hora certa de cobrar e a hora certa de brincar, vamos dizer assim. Então, nunca, tudo o que eles falam aqui dentro nunca é levado para o pessoal, óbvio. Porque aqui o objetivo de todo mundo no final de, no final é vencer o campeonato. Então todo mundo vai fazer o possível e o necessário para isso. Mas é isso, eu acho que a única coisa que eu posso responder é sobre o nosso time, mas eles não. Eu não faço ideia. Obrigado. Obrigado. Eu não sei. É engraçado quando pessoas dizem isso porque eles não lembram o golfe, né? Eles não lembram o que eu não lembro como eu derrubo em esportes. Eu veni aqui há quase 10 anos, quase. Eu derrubo mais em 1, por certeza. Eu got relegado em League of Legends. Eu derrubo em Grand Final no other Masters 2 no Iceland. Eu derrubo em 1. Eu derrubo em 1, mas eu também ganho. Então, eu não sei. Cada vez que eu derrubo, eu aprendo. E então, é assim que eu ganho melhor. É assim que eu estou aqui. Awesome. Congrats again, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Next question from Fernando. Hi, guys. Fernando from Valorant Zone, straight from Brazil. First of all, congratulations on the boys for the first tournament win. Tyson for the second. And special congratulations to Sassi, the first ever Masters and Champions winner. My question is, of course, for Sassi. Sassizão, meus parabéns por escrever mais uma vez seu nome na história do Valorant. Cara, acho que desde o seu começo do Valorant lá com a Badarantes em 2020, naquele time que acabou virando a Hatch Canids, você é um dos jogadores mais influentes e impactantes do cenário brasileiro e do cenário mundial. Como você se sente escrevendo seu nome na história, conquistando essa marca de campeão do Masters e do Champions e trazendo o Brasil para esse marco no mundo? Cara, é um sonho que eu estou vivendo agora e sempre foi um sonho desde o LoL e percebi que no LoL já estava muito atrasado, comecei muito depois. E logo quando saiu o Valorant eu já meio que botei na minha cabeça que eu vou jogar esse jogo aqui para ser o melhor e eu quero ser campeão mundial, eu quero fazer meu nome aqui nesse jogo, que é um jogo da Riot, né, obviamente. E desde então, desde o Badarantes aí que você falou, desde a Red, eu não parei. Então, até consegui o meu objetivo, consegui, venci o Masters, venci a Champions, mas depois de vencer, sendo sincero, eu só quero ganhar mais. Então, acho que ganhar, ser campeão é uma sensação, como posso dizer, viciante, ele vicia muito. Então é isso. Obrigado, Sassi, meus parabéns e pôs para a gente mais da temporada. Obrigado. Congratulências, galera. A próxima pergunta é do Raquel Meis eSports. Oi, galera, congratulências pela vitória. Oi, my question goes to Sassi. Sassi, parabéns aí pela vitória. Você aí sendo o primeiro brasileiro a conquistar a Masters, Champions. Queria que você falasse um pouco como é que você se sente em relação ao que você falou antes, né, você teve dez anos aí de experiência em jogos eletrônicos, etc. Perdeu aí muito no LoL, mas veio para o Valorant e conseguiu aí sair com muitas vitórias. Como é que você se sente sendo brasileiro para representar o Brasil aí dentro de uma line-up que é de jogadores norte-americanos? E também o que você espera agora para o futuro da Sentinels? Cara, eu me sinto, sinto, como eu posso dizer, honrado de uma maneira, né. Mas, é, eu sou o pioneiro, vamos dizer assim, né, dentro do Valorant. E, como eu já falei, acho que já te falei mil vezes, né, Raquel, eu sempre tive um sonho de jogar fora. E, pô, ser campeão mundial jogando numa órgão estrangeira é uma conquista muito, muito grande para mim. Isso prova que, pô, os jogadores brasileiros, eles podem sim ser os importes dos outros times e podem somar muito para outras equipes. E eu me sinto, cara, eu sou o primeiro, beleza, mas eu também tenho a noção que, tipo, eu sou o primeiro, mas não vou ser o último, sabe. Vai chegar outras pessoas, outra geração, pode ser outros jogadores que ainda estão jogando agora também, muitas pessoas novas, né, como o Aspas, como o Les, que são os prodígios aí, o Kawanzin também. E eles podem superar isso, mas que isso sirva como inspiração para qualquer outro atleta também. Não só dentro do Valorant, mas em outra modalidade. E para o resto da temporada, né, você falou? Uhum. Pô, é que eu falei, né, daqui duas semanas, acho que duas semanas, a gente vai estar de volta, vai estar jogando de novo. Então, meio que vai ser um breakzinho ali, né, um pouquinho de felicidade, mas no final de tudo, cara, a gente quer ir para a Champions, a gente quer ganhar a Champions. Sempre foi esse objetivo, então, a expectativa ainda, a gente pode, temos a chance de ir para ir em mais um Master, né, que é em Xangai. Mas o objetivo final é ganhar a Champions, porque a Champions é o que realmente importa. É isso, muito obrigada. Congratulados, pessoal. Obrigado. 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 A próxima pergunta é do Wesley. Olá, todo mundo. Primeiro, parabéns pelo título de Master, especialmente para o Sassi e o Thames. Minha pergunta é para o Sassi. Sassi, já passou um grande tempo aí que você teve que se readaptar, uma nova cultura, um novo país, novos costumes, e ainda ter que lidar com uma temporada de certo modo de incertezas por conta justamente de uma campanha que não tinha sido muito agradável pela Sassi e o nosso, por toda a expectativa que havia em torno do time, só que agora, dentro da proposta de vocês de ter jogado off-season, ou de ter treinado durante o Champions, parece que vocês realmente se encontraram e esse desfecho agora com o título do Masters realmente fez com que vocês... A pergunta é se esse desfecho todo fez com que vocês realmente entendessem que esse é o caminho certo que vocês estão tendo para poder continuar e a persistência de buscar o único título que falta para a organização, que é o Champions. Cara, como eu falei aqui para todo mundo já do time, né? Sempre falei, cara, os Masters eles servem, obviamente, né? A gente sempre vem para o Masters querendo ganhar, né? Não me entendo errado, mas eles servem muito como aprendizado, porque o objetivo final é a Champions. Pô, eu só acho que sou muito chato com isso, né? Acho que já falei isso em toda pergunta. Mas, enfim, o objetivo final é a Champions, cara. Então a gente vê o Masters como aprendizado. A gente ganhou, a gente quis ganhar muito esse Masters, muito mesmo. E a gente tem mais uma chance de ir para o Masters, né? Xangara, que eu nem falei, e tem a Champions ainda. E eu vejo isso mais como aprendizado, ainda mais as derrotas que a gente teve, né? A gente teve a derrota para a Laude no kick-off, a gente aprendeu muito, a gente teve a derrota contra a Jindy aqui no Masters também. E ensinou muita gente. E essa MD5 na final foi muito importante para nós como time, de como devemos reagir. Tipo, começamos perdendo, então a gente conseguiu voltar atrás, né? Com uma map pool muito complicada, inclusive, né? Contra a Jindy, por conta da vantagem dos vetos. Então eu vejo isso muito como aprendizado. Então dá uma sensação falsa, né? Que a gente ganhou o Masters e parece que acabou, né? Tipo, a dever cumprido, mas na minha cabeça não. Na minha cabeça só começou. Beleza, brigadão, cara. Marcha. Next question from Julia. Hi guys, congratulations on the title. My question goes to Sassi. Bom, Sassi, como já foi falado antes, com o título de hoje você se torna o primeiro brasileiro a conquistar um Champions e um Masters. E com a Sensinals você vem trazendo uma campanha muito sólida. Eu queria entender, no seu ponto de vista, se você acredita que esteja vivendo aí, com todas essas conquistas, um dos seus pontos mais altos dentro do Valorant. E como você definiria esse seu individual atualmente? Individual? Cara, eu tenho uma noção que o meu individual ali podia ser muito melhor. Principalmente esse campeonato. Então eu acho que eu tenho muito a melhorar ainda, individualmente falando. E com certeza eu vou correr atrás disso agora no próximo split. E sobre o nosso time, cara, eu sinto que a gente tá muito bem. A gente meio que se encontrou aí durante esses meses que a gente tá treinando, né? Desde a off-season. E como eu falei, isso aqui é só o começo. Então a gente tem que manter o pé no chão ainda, porque a gente quer vencer o Américas de novo. A gente quer vencer o Masters, obviamente, mas a gente quer chegar na Champions preparada. Obrigada. 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 Obrigado.